Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo e novamente no jogo da aranha de papelão E dessa vez viemos parar aqui no deserto para tentar fazer várias missões, será que a gente vai conseguir? E lembrando que esse jogo ainda está em demonstração e ainda vai ser lançado, ok? Vamos ver se eu ainda lembro como se controla a aranha de papelão Vou usar aqui a minha teia, gruda ali no cacto Opa, cadê? Ai, calma, eu esqueci, como é que é mesmo? Eu preciso usar a teia, ah não, é porque está muito longe, precisa chegar um pouco mais perto Quando a mira ficar branca é que eu posso usar, agora ficou, vou tentar usar ali, naquela parte mais alta do cacto Opa, iuhuuu, ah, tranquilo, lembrei como se usa a teia e também estou aqui no deserto tentando sobreviver Vamos lá? Tem uma missão ali, tem uma aranha me esperando e eu espero que seja uma coisa fácil, tá? Calma aí, seu aranha, porque eu ainda sou iniciante nesse mundo da aranha de papelão E qual é a missão de hoje? Por favor, me traga seis cocos daquelas palmeiras Nossa, vixe, vou ter que pegar seis cocos Ai, 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 tá bom, ok Tá muito alto, mas eu tenho a teia que pode trazer pra baixo rapidão, não é isso? Deixa eu ver se eu consigo lançar daqui e puxar um coco aqui no deserto Mas peraí, a gente tá num deserto e no deserto tem palmeira? Tem pé de coco? Tem água? Só se for um oásis isso aqui, né? Porque sempre tem essas coisas aqui no meio do deserto, né? Com tipo uma prainha Ok, vamos lá Daqui não dá, tá muito longe Mas agora eu vou tentar pegar aquele coco Joguei! Puxa! Puxa isso! Nossa, não sai! Tá grudado, como é que eu faço? Tem que jogar assim? Puxa o coco Nossa, tá difícil Como é que eu vou puxar esse coco daqui? Tá, ele disse que eu tenho que jogar a teia várias vezes no mesmo ponto Pra tentar tirar o coco do coqueiro Vamos lá Joga! Será que é essa? Ou é a outra teia que faz a ponte? Pode ser também Joguei uma aqui Aí eu puxo aqui Aqui Ah, deu certo! Certo! Ih, quebrou! Será que ele só quer um pedaço? Tá aqui Tô com um pedaço de coco Eu não sei se isso aqui conta como um Mas eu espero que dê certo Ah, é um pedaço! E já tinha vários pedaços ali na água Eu nem vi Cadê? Era aqui Ah, agora assim ficou fácil Entendi A gente tirou no episódio passado Cereja do pé E foi bem mais fácil que um coco, né? Porque coco tem casca E é mais difícil de puxar Bora lá Vou tentar puxar mais um Tantarã Coloquei um aqui Depois jogo outra teia aqui Depois agora mais uma teia aqui E vai cair Não Aqui Tem que ser No pedaço Aí Pronto! Caiu! Vambora! Levar aqui Os pedaços de coco Já temos Três Vou trazer mais Ah, tá tranquilo Sobreviver aqui no deserto Quem disse que a areia de papelão Não sobrevive no deserto? Tá muito errado Ela sobrevive sim Em qualquer lugar Pode ter água Pode ter areia Pode ter gelo É tudo aqui, ó Essa areia sobrevive Em todos os tipos de ambiente Falta só mais dois E eu vou tirar logo aquele ali Porque é melhor, né? Porque tá no pé Aí cai Fica mais fresco Do que uns que estão jogados No chão faz tempo Opa! Aqui Aqui Caiu Beleza! Puxo aqui Ihuuu! Tranquilamente Tranquilo Tá aqui Agora o último pedaço Eu espero que eu ganhe Uma recompensa Nas últimas missões Que eu fiz Eu só ganhei flor amarela Flor verde Será que eu vou ganhar Mais uma flor? Pronto! Tá aqui Seus pedaços de coco Agora cadê minha recompensa? Obrigado! Você pode fazer Várias coisas Com esses cocos Ele falou que usa O coco pra fazer ninho, né? E ganhei uma flor laranja Nossa! Já dá pra fazer um jardim Tem o flor vermelho Amarela Verde Laranja Mas tudo bem O importante É que eu tô conseguindo fazer Essas missões E pessoal Se vocês estão gostando Desse jogo Clica no like Em dois segundos Vamos lá? Um Dois Obrigado pelo seu like Também não esqueça De se inscrever aqui no canal Clicando no botão Inscreva-se Porque agora Tem uma missão ali No meio Desse Desse laguinho aqui Que parece ser Uma abelha Deixa eu subir aqui Usar minha teia Uhul! E aí abelha! Beleza? Qual a missão de hoje? Você vê aquelas Bolas na água? Veja o que acontece Quando você joga Elas no cacto O que será? Eu vou ter que jogar Nos cactos Será que eles vão Brotar? Ok Então eu vou ter que pegar Essas bolas de água E tentar jogar No cacto Ai, ai, ai Deixa eu voltar Por que você não me falou dali? Eu tava lá perto dos cactos Eu vim aqui pra perto de você E você me faz voltar de novo? Tá bom Bora Uhul! Aê! É tipo aquelas orbes Que crescem na água, né? É isso mesmo Então Deixa eu puxar Vem cá Bola de água Vou te trazer aqui E jogar nesse cacto Pra ver o que acontece Joga! O que aconteceu? Nossa! Nasceu aqui Várias flores Que da hora! Vamos lá Mais um Tem outro ali do lado Ok Olha o tanto de missão Que tem aqui Tem ali em cima da montanha Tem pra ali Tem todos os lugares Aqui Pega mais um Não Aqui Pega E Joga no cacto Uhul! Cadê? Não foi? Pera aí Pega Joga! Aê! Mais flores! Tá muito bonito Esse deserto Eita! Porque cacto Armazena muita água, né? Não tem isso? Agora O último cacto Que é pra nascer As flores E eu vou ganhar Uma recompensa Só jogar aqui Tranquilamente Joga! Errei! Errei o alvo Volta aqui! Eita! Eu não sei nem como Que ela não evaporou Porque aqui tá um calor Ixi! Joguei errado Que isso? Tá aqui Pronto! Aê! Agora vamos voltar lá Pra pegar minha recompensa Ah! Por que que eu tô pulando? Eu posso criar uma ponte Daqui pra ali, ó Daqui pra lá Pronto Ok Vou andando Pra não pisar na água Prontinho, abelha Já coloquei As bolas de água Nos cactos E É muito bonito Deixa eu te dar um presente Ganhei agora Uma flor roxa Ok Vamos lá Mais uma missão Nesse deserto Eu quero tentar Completar todas aqui Ó Tem uma ali na montanha Só espero que não seja Tão difícil assim Até agora tá tranquilo A mais difícil Foi a do coco Porque eu tive que aprender A tirar coco do coqueiro Agora aqui na montanha Qual será? Tantararam Opa! Eu falei aqui Você vai encontrar A primeira pista Onde Um Cérebro Grande Um cérebro Grande Como assim? Não entendi Será que tá aqui? Tem algum cérebro? Será que é ali naquele negócio? Pode ser ali, ó Tem um fóssil gigante Será que na cabeça Poderia ter um cérebro? Isso é uma pista? Pode ser aqui Tô achando isso estranho Mas se ele deu uma Uma dica Deve ter algum inseto aqui dentro Opa! Ahá! Ah, eu sabia! Cadê o tesouro? Agora Onde a água Escorre É a próxima dica Tipo uma cachoeira Cachoeira? Cachoeira aqui? Será que é aqui? Tipo Atrás dessa montanha Que o canyon É tipo uma fenda No chão Pode ser isso Ai, ai, ai Espero que Esteja um tesouro Bem da hora lá Cadê? Tem algum rio aqui? Ó, a fenda A fenda na terra Aqui Ali tem uma coisa Será que é o tesouro? Mas aqui não tem nenhum rio Eu não vou achar nenhum rio Deve estar lá Mas pra lá Deixa eu ver Se tem um rio por aqui Tantararam Aqui Eu sei que tem um rio aqui Ah, ali Tá ali Boa! Aí Tô muito bom de dica, hein Muito bom de dica E cadê o inseto Que vai me dar a próxima dica? Ah, é aqui, ó Tem uma cachoeira Certinho Mas eu não tô vendo ninguém Só se for lá em cima Vou subir pelas paredes Pra tentar encontrar Achei! Olha ali, galera É uma abelha de novo? Não É uma vespa? Ou uma mosca? Sei não Ah, espero que seja Uma dica fácil agora Vamos lá Que agora eu virei Uma aranha de papelão detetive Opa! Onde o templo Esteve? A próxima dica Ah, vou ter que procurar um templo Tá Cadê esse templo? Templo no deserto Será que é pra cá? Templo Tantararam Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Eu tenho que olhar Bem do alto Pra ver se eu consigo observar Algum templo Mas eu não tô vendo nada Será que é ali? Olha ali, galera Tem aquelas pedras Que parecem um templo Né não? Será que é lá? Tô achando que é Vamos lá Vou chegar naquela parte Ai Quase que eu caía Uhul É ali Eu tenho certeza Onde o templo Esteve Ele deve ter sido Soterrado Pela areia, né? Por isso que essa é a dica Ahá Tô muito bom De dicas Deve ser aquele inseto Bianli Não Ali é uma tocha Ah, tá ali O inseto Você está aí Será que tem mais dica Ou é o tesouro agora? Espera que seja logo tesouro Pronto Tô aqui É mais uma dica Ou é o tesouro? Ahá Agora Afinal É um lugar escuro A dica final Lugar escuro Onde é? Lugar escuro Aqui Será que é aqui dentro? O que é isso? Pode entrar? Não dá Onde será que é esse lugar escuro? Aqui é um lugar escuro Mas não pode entrar Não dá mais uma dica aí não? Por favor É muito difícil Me dá mais uma diquinha Ahá Tá Olhe pra caverna Na parte lá Do canyon Então vou ter que voltar Pras montanhas E encontrar uma caverna Vamos lá Ok Cheguei aqui na parte Do canyon E vou ter que procurar Uma caverna Então se é a dica final O tesouro tá lá Será que é aqui? Não tô vendo caverna nenhuma Deixa eu ver Ah, eu acho que é andando pra cá Pra baixo Será? Uhul Deu meio errado Observando Eu nem sei se a aranha Enxerga bem Mas essa aranha de papelão Eu acho que enxerga bem sim Aqui Nossa É a caverna? Aqui achei A caverna é aqui Isso é uma caverna? É Pronto Ok Agora Cadê esse tesouro? Olha Tem mais um Muito bem Você finalizou A caça ao tesouro Ah, consegui Uma fló azul Obrigado O tesouro era uma fló azul Tá bom Ah, tinha também Uma entrada pra cá Ok Então Tem mais uma missão pra gente Que é Aqui Então não tem mais nada a ver Com caça do tesouro, né? É uma missão separada É uma corrida Nossa, galera Ele vai querer fazer uma corrida comigo Eu sou ruim de corrida Mas tudo bem Vamos lá E Tantararã Bora Uhul Olha como eu tô bom Passando aqui Corrida Errei Deu ruim de novo Ih Ok Tem que olhar sempre pra frente Assim Ó Pronto Nossa Ah, não pode encostar em nada Entendi Vamos lá Agora vai dar certo Uhul Olha o beara aí Não posso encostar em nada Aqui Agora cai Beleza Olha, olha, olha Volta Volta Aí Nossa, que sorte Não, não, não Tô conseguindo Certo Aê E agora volta Não, não posso encostar em nada Pronto Aê Deu certo? Cadê? Onde é o final? Eu não entendi Pra onde que era pra ir Consegui, ó Agora por aqui Uhul Depois Consegui Completou Aê Consegui, galera Ó, 33 segundos Jesus Porque, ó Eu tinha que chegar em 50 segundos Eu consegui aqui Em 33 Agora eu vou conversar Com Aquele outro inseto E ele vai me dar alguma recompensa, será? Cadê ele? Onde é que você tá? Eu me perdi Ah, tá ali Eu já sei que eu vou ganhar uma flor Mas agora qual a cor da flor? Será que eu vou ganhar um cacto? Vamos ver E aí, tudo bem? Aê Consegui finalizar Ah, deu certo Então, galera É esperar lançar o jogo Pra fazer mais missões Espero que vocês tenham gostado Um abraço E até a próxima Tchau